Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Dos cegos do castelo me despeço Vou a pé até encontrar Um caminho, um lugar pro que eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquenta o sol Não espero que um revólver venha a explodir Na minha testa se anunciou A pé até devagar Foge o destino do azar que restou E se você puder me olhar E se você quiser me achar A, 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 A E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar, eu cuidarei dele Eu vou cuidar do seu jardim Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquenta o sol Eu não espero que um revólver venha a explodir Na minha testa se anunciou A pé a fé devagar Foge o destino do azar que restou Amor E se você puder me olhar E se você puder me olhar E se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar Eu vou cuidar, eu cuidarei dele Eu vou cuidar Do seu jardim Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim E de você e de mim Eu vou cuidar Muito bem Eu vou cuidar eu vou cuidar E de você e que você nasce Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu amo Eu vou cuidar Legenda Adriana Zanotto